Temos connosco do Clube Automóvel da Marinha Grande o João Marcos e o Gonçalo Figueiroa. Vamos conversar um bocadinho com eles acerca da prova que decorreu hoje. Olá, boa noite. Olá, boa noite. Qual foi a motivação que vos trouxe a esta primeira edição do Real Madrid? Nós já participámos no Verde Pina há dois anos. O ano passado não pudemos participar porque o Gonçalo foi papá. E pronto, nós costumamos fazer algumas provas destas e cá estamos nós para a primeira edição deste Rally. O principal objetivo é nos divertir muito e acabámos com o objetivo. Foi conseguido esse objetivo? Foi, foi. Divertimos imenso. E para além disso, o que é que acharam da prova? O que é que sentiram na estrada? Nós tínhamos a responsabilidade de ir com o primeiro lugar, com o número um. E pronto, obrigou-nos a ter mais atenção aos tempos de partidas. E aquilo que nós pensámos ao princípio que seria uma desvantagem, no fundo, de ser o primeiro na estrada. Acabámos por até nos sentir algo confortáveis porque nos habituámos ao ritmo que nos foi imposto pela responsabilidade de sermos o número um. E acabámos por, no fim, até comentámos que não nos gostámos de ir em primeiro lugar. Embora tivesse como foi a ideia inicial da desvantagem de ir a abrir a estrada, da estrada mais suja, ou da estrada mais úmida ou mais molhada. Mas divertimos imenso. Tiveram a vantagem também de aproveitar um tempo fantástico. Hoje teve um dia realmente muito solarengo. E isso trouxe-vos também alguma vantagem em termos de condução? Não, quer dizer, é melhor do que a chuva, não é? Mas os trouxos lá para cima para Figueirol, que foi a rampa que nós ganhamos, que ele ganhou principalmente. Nós ganhámos. E estavam molhados os trouxos lá. Há muitas curvas que não bate sol e estava muito úmido. Portanto, estava sempre acompanhando. Foi um dia bonito com uma prova preenchida de carros, de bons carros, 110 carros. Acho que já há muitos anos que não havia uma prova com tantos concorrentes. Isso também é um prazer enorme ter tido a oportunidade de participar no Rally tão disputado, com tantos carros e de bons carros. Isso foi também por isso um prazer conviver a nós, estarmos aqui, neste dia de sol e de muita diversão. E é uma experiência a repetir? Claro que é. Seguramente. E vão participar também no Verde Pino? Pergunta. Vão participar também no Verde Pino. Muito obrigada pela vossa disponibilidade e desejamos a maior sorte e os melhores resultados ao longo do ano. Obrigado, obrigado, obrigado. Diretamente do Cartódromo Internacional de Leiria, terminamos esta reportagem, deixando-vos depois com o final das provas de circuito que estão ainda a decorrer. Para o NewSport Eventos Orlanda Matias, com som em imagem de Fernando Amaral Neves e João Cantinho Lopes. Obrigado. Obrigado.